Abertura Abertura Se na B está a chegar Vem no express do meio-dia Estou morta para o estrafagar Para o derreter, para o cansar Não me chameu Albrequeira Maria E vou esperar lá de chegada Vai lá estar a praia inteira Vou ganhar roupa ensaiada Saia de bicos saborada Com meu chapéu à torreira Ai lá está eu Que a cabecinha à janela A amiga está tão magrinha A amiga está magricela Nem me falou Por eu estar a fazer enchentes Sou albrequeira pois show Nunca mais me vê os dentes Ai lá está eu Ai lá está eu Que a cabecinha à janela A amiga está tão magrinha A amiga está magricela Nem me falou Nem me falou Por eu estar a fazer enchentes Sou albrequeira pois show Nunca mais me vê os dentes Se na B está a chegar Vem no Expresso do Midia Tô morta pós trafegar Pós derreter Pós derreter Pós cansar Não me chameu Albrequeira Maria E pós para lá chegada E pós para lá chegada Vai lá estar a praia inteira Vou ganhar roupa ensaiada Saia-lí que saldorada Com meu chapéu à torreira Ai lá está eu Que a cabecinha à janela A amiga está tão magrinha A amiga está magricela Nem me falou Nem me falou Por eu estar a fazer enchentes Sou albrequeira pois show Nunca mais me vê os dentes Ai lá está eu Que a cabecinha à janela A amiga está tão magrinha A amiga está magricela Nem me falou Por eu estar a fazer enchentes Sou albrequeira pois show Nunca mais me vê os dentes Ai lá está eu Que a cabecinha à janela A amiga está magrinha A amiga está magricela A amiga está magricela A amiga está magricela Nem me falou Por eu estar a fazer enchentes Sou albrequeira pois show Nunca mais me vê os dentes Mas é que está magricela Ou está magricela O que é que estás à espera? Aqui está tudo para ti, olha aí vai lá mirar, arrepia e até faz gosto Só aqui tu vais saber, já na Valdez em Nascer, tens o blog do Carnaval